Olha que maravilha de salgado pessoal, uma novidade que eu tenho certeza que vai bombar aí no seu face venda com esse sabor inovador e com esse salgado aí, com essa massa campeã da escola de salgados Olha só pessoal, quando ele está quentinho não dá para pegar ele inteiro, porque é muito recheio quando ele está muito quente, mas aí se você esperando alguns minutos ele fica mais firme para você pegar eu estou partindo ele aqui só para te mostrar a suculência, como é recheado esse salgado fique ligadinho nesse vídeo, ligadinho nesse vídeo, porque logo após a nossa vinheta eu vou mostrar todo o passo a passo e os ingredientes para fazer essa delícia então, vem comigo para fazer o nosso salgado mexicano pessoal, eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de fubá no caso eu estou usando aqui a milharina, 100 gramas de milharina, mas se você fizer com aquele fubá fininho também dá certo eu escolhi a massa de fubá, a massa de milho para fazer esse salgado mexicano agora vamos começar a colocar o restante dos ingredientes para fazer a nossa massa olha, eu tenho aqui meia colher de sopa de sal três colheres de sopa de açúcar vou dar uma pré-misturada aqui e logo vou estar colocando o restante dos ingredientes bom pessoal, eu vou colocar 300 ml de leite 300 ml de leite temperatura ambiente 1 quarto de xícara de óleo 1 ovo inteiro e vamos colocar 20 gramas de fermento biológico seco se você for colocar o fresco pessoal, pode ser 30 gramas, tá bom, tá? olha, agora vamos misturar aqui até que a massa fique firme para que eu possa sovar ela na bancada sovar ela com as mãos, tá? aí eu vou misturando que ela vai ficar mais firme e não vai grudar muito nas mãos olha pessoal, eu estou tentando para esse mês aí fazer alguns salgados aí me inspirando aí nos filmes, tá? já estou com um aqui já bolado para poder trazer para vocês aí que é o salgado cubano e estou trazendo esse aqui também que é uma novidade, tá? sovei pessoal, a massa de 10 a 15 minutinhos, tá bom? olha, depois de sovada ela ficou lisinha eu vou colocar no saco plástico vou deixar descansar para depois começarmos a trabalhar enquanto isso vamos fazer o recheio do nosso salgado aí mexicano olha só pessoal na minha frigideira aqui eu estou colocando azeite a frigideira bem quente já vou começar a refogar aqui pessoal eu tenho meio quilo de frango cortado em isca bem miúda, tá? o frango aqui não está com tempero olha, vou colocar uma colher de manteiga para ajudar aqui a dourar esse frango vou deixar ele dourar na panela mas vou acrescentar o sal para ele dourar já com sal vou colocar também meio limão pessoal o suco de meio limão vou espremer aqui em cima dele suco de meio limão para ficar bem saboroso vamos deixar ele dar uma leve dourada para depois estar agregando o restante dos ingredientes eu tenho aqui pessoal pimenta do reino estou colocando uma pitada vou colocar também pessoal a pimenta dedo de moça algumas gotas, tá pessoal? porque é muito forte e a comida mexicana ela é bem apimentada, tá? olha, já dei um salto no vídeo o frango já secou toda a água já começou a dourar isso é importante aí que agora nós vamos começar a colocar pimentão amarelo vermelho e verde a quantidade eu vou botar o link lá na descrição cebola roxa vou regar mais com azeite olha e agora nós vamos murchar esses pimentões aqui com a cebola pessoal e já 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 está quase finalizando aqui esse recheio do nosso salgado mexicano é muito saboroso esse recheio aqui pessoal vale a pena vocês fazerem uma colher de sopa de colorau para dar uma cor meio molho de coentro coloquei aqui olha praticamente está pronto agora pessoal só murchou aqui dois minutinhos eu vou reservar e já vamos lá que a nossa massa já fermentou para começar a modelar os nossos salgados mexicanos eu vou mostrar para vocês é muito facinho de fazer eu vou partir a minha massa aqui pessoal é vai render seis salgados mexicanos para 600 gramas né que nós fizemos praticamente 600 gramas de farinha 100 de fubá e 500 de trigo olha você vai abrir um disco de aproximadamente 25 centímetros de diâmetro como se fosse uma pizza farinha bancada para que não grude olha pronto e depois você vai começando colocando pessoal o guacamole que eu vou deixar o link na descrição como fazer esse guacamole está lá no canal cozinha para iniciantes vou te dar vou deixar o link lá na descrição olha você vai fazer uma camadinha com guacamole vai vir com o recheio que você aprendeu a fazer aqui no vídeo olha o seu recheio de frango olha pessoal tem como ficar ruim isso? não tem né essa delícia vai surpreender os seus clientes e até mesmo você na hora de lanchar quiser comer um salgado diferenciado é só fazer esse salgado mexicano ok e agora pessoal eu vou usar a mussarela olha mussarela eu estou colocando mussarela ralada você vai fazer uma camadinha por cima de mussarela e vai fechar como se fosse um embrulho olha bastante mussarela e para fechar olha você vai jogar primeiro pelas pontas jogando a massa para cima das pontas e vai vir fechando olha vai jogar vai segurar o recheio com a mão olha segurando o recheio e vai enrolar deixando bem fechadinho tá olha vai acertando a massa vai rolando e aí pronto assim que vai ficar o seu salgado mexicano pessoal olha bem arrumadinho bem selado não vai vazar e você vai colocar assim no tabuleiro com a emenda para baixo tá tabuleiro untado com óleo eu estou mostrando pessoal olha eu gosto de fazer assim eu abro vários discos da massa tá do mexicano recheio todos eles né vou fazendo uma produção e depois vou fechando logo que eu consigo fazer vários salgados na minha bancada aqui tá isso acelera o processo para quem tem que fazer muito salgado olha tá aí pessoal os seis salgados mexicanos já modelados agora eles vão vou colocar eles em lugar abafado tá para eles dar uma leve fermentada e assim que eles fermentarem que eles crescerem um pouquinho eu vou pincelar para assar ok pessoal já dei aquele famoso salto no vídeo tá olha aí pessoal meus salgados mexicanos já fermentaram eu vou pincelar com gema tá vou finalizar eles com coentro por cima mas aí fica a gosto se você quiser colocar aí orégano eu gosto do coentro porque já vai coentro no recheio e vou levar eles para assar em forno de 200 graus ligado com 15 minutos de antecedência de 25 a 30 minutinhos tá com forno bem quente na parte mais alta do forno e eles vão ficar assim pessoal olha que maravilha que salgados bonito vale a pena vocês fazerem tá quando você tirar do forno dá um tempinho para ele ficar mais firme porque é muito recheio percebe que ele se tiver muito quente ele vai acabar rachando deixa ele dar uma esfriada para você soltar e colocar na bandejinha para o face venda ou até mesmo para você degustar para você pegar ele na mão mas dá para pegar ele com a espátula tá aí mais esse vídeo espero que vocês gostem se você gostou vai lá e taca o joinha para a escola de salgados se puder compartilhar qualquer vídeo do canal inclusive esse eu agradeço qualquer dúvida vai lá nos comentários é só perguntar que eu vou responder para vocês preço aí pessoal sugerido de venda de 5 a 6 reais tá bom mas vale pesquisa da região aí para você não ficar fora de preço um abraço para todos um beijão e até mais even when my teardrops start to dry even when the sun begins to shine again taking all the advice there is and none of it has helped um beijão 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 Obrigado.